Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espíritas e Coorta. Desejamos a todos voltas de muita paz. E nós vamos continuar com a nossa série do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje traremos a lição número 92, que se intitula Demonstrações do Céu. E a passagem diz o seguinte, Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. E Emmanuel vem interpretando esta passagem para nós. Dizendo assim, Em todos os tempos, quando alguém na Terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Ou seja, as pessoas ainda querem ver para crer. Querem ver com seus próprios olhos para poderem acreditar que, de fato, essas demonstrações existem. E ele continua, Assim é que os médiums modernos são constantemente assediados pelas exigências de quanto se colocam à procura da vida espiritual. Ou seja, muitas pessoas procuram certos tipos de médium por pura curiosidade, por querem saber de futuro, fazerem previsões, essas questões. Nada contra quem faz esse tipo de coisa. Porém, o nosso dever aqui é outro. Assim é que os médiums modernos são constantemente assediados pelas exigências de quanto se colocam à procura da vida espiritual. Esse, evidente, deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Ou seja, a maioria das vezes é curiosidade. É pura curiosidade das pessoas e os médiums tendo que demonstrar e provar que eles possuem aquelas faculdades e que aquilo realmente existe. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras no seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve ouvidar as necessidades de revelar-se firmemente, disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava perguntando Que sinal fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida for dirigida a semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros? Toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever, até do Cristo duvidaram, pedindo sinais, ou seja, que ele fizesse algo extraordinário para que as pessoas pudessem acreditar que ele era o Senhor da vida, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E Emmanuel faz essa comparação, o que dirá de nós? Se essa interrogativa foi dirigida ao Senhor, que indagação não se fará do alto a nós outros? Toda vez que rogamos, rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Porque nós estamos aqui para aprendermos a nos relacionar. Estamos aqui para aprendermos a amar, e precisamos para isso também nos instruirmos. Então a gente precisa se instruir, e através da instrução a gente vai adquirindo habilidades, e a gente vai praticando isso tudo, porque é prática. E a prática nos vai levando automaticamente à perfeição. Então Emmanuel fala também que devemos ser firmes, devemos ter firmeza na nossa fé, porque fé é ter certeza. Então se temos a certeza, não precisamos provar, porque a nossa relação é com Deus. É sempre você e Deus. Então se você tem fé e tem certeza, porque a fé é certeza, você não precisa ficar se justificando. O bom médium é aquele que não se justifica, porque ele confia em Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma excelente semana, e volto de muita paz. É assim que sim.